Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Kátia do Nosso Chique e hoje eu estou trazendo ecopads de crochê. Feito com fio 100% algodão, aqui no caso eu usei o barroco número 6 e eu vou usar uma agulha 4,5. Isso daqui se usa para substituir os disquinhos de algodão que a gente precisa para tirar maquiagem, para passar algum produtinho no rosto, não é? Então a gente faz esses ecopads e depois reutiliza, você lava, espera secar, né? E reutiliza. Gente, vamos ver como faz? Para fazer esse modelo, a gente começa com o laço mágico. A gente releva a minha voz de pato, que já está assim há um tempo, eu estou com uma alergia ou gripe ou as duas coisas juntas, enfim, só para variar, né? Esfria e eu fico assim. Vamos aqui na sequência, gente. Laço mágico, fiz uma correntinha, eu vou fazer sete pontos baixos aqui nesse laço. Feitos os sete pontos baixos, puxa o laço mágico e aí nós vamos começar a carreira infinita, fazendo o ponto baixo da carreira seguinte na correntinha inicial. Então vamos lá. Nessa carreira nós vamos fazer dois pontos baixos em cada ponto da base. Então de sete nós vamos ter quatorze, né? Feitos os quatorze pontos baixos, nós vamos começar a fazer um ponto baixo no seguinte dois. E repete. Um e na sequência, dois. Então nessa carreira nós vamos ter vinte e um pontos. Feitos os meus vinte e um pontos baixos, eu vou fazer a última carreira em pontos baixos, começando ela com um ponto baixo sozinho, outro sozinho e na sequência, dois juntos. Nessa carreira nós vamos ter vinte e oito pontos baixos. Vamos repetir isso. Um sozinho, outro sozinho, dois juntos. Terminada a minha última carreira de pontos baixos normais, que é a quarta carreira, eu vou fazer uma carreira desse ponto caranguejo, que é ponto baixo também, mas feito ao contrário, por isso o caranguejo, né? Parece complicado, mas eu juro que não é. Então terminamos, né? Os vinte e oito pontos baixos, fecho aqui com um ponto baixíssimo. E aí eu vou fazer o seguinte, uma correntinha, aperto aqui a laçadinha que ficou, vou pegar, eu vou pular esse ponto baixíssimo e vou pegar um ponto baixo. Aí eu fecho, aí eu fecho, vou no ponto seguinte, pego novamente a laçada, puxo e fecho. Só isso aqui, gente. Vamos lá, pego o ponto e fecho. Essa carreira não precisa de aumento. Pego a laçada e fecho. Pego e fecho. Só isso, seus lindos. Só isso. Até chegar lá no finalzinho. E aí no finalzinho você pode fazer essa alcinha ou não, ou só fechar a sua carreira e tá pronto. Aqui na sequência, uma laçada e puxa, uma laçada e puxa, uma laçada e fecha, uma laçada e puxa e fecha. Vocês observem que é exatamente o mesmo jeito que se faz o ponto baixo. Por isso o caranguejo, né? É o mesmo ponto baixo, só que no sentido contrário. Aí dá esse efeito assim mega legal, né? Só isso até acabar a volta toda. Pronto, meus amores. Terminei toda a volta. Fiz todo em ponto caranguejo. E aqui eu faço seis correntinhas e fecho com ponto baixíssimo. E acabou o Ecopad. Uma coisa que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte. Esses dois eu fiz com a mesma linha. O mesmo barbante no caso, né? E fiz com agulhas diferentes. Esse aqui eu fiz com agulha 4,5. Aquele lá eu fiz com agulha 3,5. Gente, olha a diferença de tamanho que dá. Que eu sempre falo pra vocês que é a mesma pessoa com o mesmo ponto. O mesmo fio. Dá a diferença de tamanho. Estão vendo? Não é nada muito grande, porque de qualquer forma o ponto ficou apertadinho, né? Se fosse um ponto mais larguinho, talvez desse mais diferença. Mas olha só, mesmo assim é bem perceptível, não é? Então, meus amores, eu queria mostrar, dar essa... Essa diquinha rápida aqui no final do vídeo. Que o pessoal tem me perguntado muito sobre isso, sobre fio. Então, meus amores, é isso. Tá terminado. O Ecopad. Lembrando que você pode fazer do modelo que você quiser. Pode fazer um modelo que não seja redondo. Já vi pessoas fazendo coração, triângulo, quadrado. Vai do gosto de cada um. Eu acho esse modelo legal, esse estilo legal, porque fica bem esfoliantezinho, né? E acho que esse daqui vai de gosto da pessoa. Então, meus amores, é isso. Espero que tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo. E aí Obrigado.